Fantástico Exatamente Nós temos ele, a cabeça dele aqui, então tá tudo bem Por enquanto, nós estamos aqui numa fazenda de Cellbit, não é mesmo? Exatamente, essa aqui é minha família, sabe? Esse aqui é o Pedro, esse aqui é o Rafael, esse aqui é o Rafael, esse aqui é o Rafael Tem esse aqui que se chama Rafael também, esse aqui se chama Cellfael Esse aqui se chama Rafael, bicho Esse aqui é Rafael, esse aqui também é Rafael Caraca, variedade imensa de nomes Sim, esse aqui é o Rafael, não sei se eu representei ele já Ele é meio excluído, sabe? Ele não gosta dos outros Ah tá, então por isso que ele tá longe, entendi E esse outro aqui é o Rafael Sim, esse é o Rafael também Chegou outro Rafael na parada, só pra ver Cellbit Esse aqui é o excluído O nome do time é Cellbit, Baratê Join Cellbit Baratê Joina Cellbit Entrou? Olha lá Olha lá Joinha significa você vai embaixo e dá joinha Exatamente, já que o time é joinha, você tem que dar um joinha Exato É regra universal Inclusive vem cá, ó É uma regra tão universal, Fênix, que você vai vir aqui em mim Onde é você? Eu não sei onde você tá, aqui ó, atrás de você Ah não, pode ser aí também, pode ser aí também Cê tá vendo esse arbusto morto aqui? Tô Então, encara ele, cê tá se tornando pra ele Tô Observe entre os galhos Você verá todas as regras universais E dentre elas, está o joinha Meu Deus, olha o joinha ali Caraca, é ali no meio Opa, começou, meu Deus, eu estou de Stomper O Cellbit está de Stomper, mentira O Cellbit está de Cannibal, e a gente vai ganhar A gente vai vencer Cannibal, Cannibal Meu Deus, Cellbit, pra que lado a gente corre, meu Deus, quantos cogumelos Vem pro F2, F2 F2, F2, vamo ver, vamo ver Aqui, tô do seu lado, tô do seu lado F2, 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 F2 Para tio, cê tá do meu lado, só continuar seguindo onde cê tava Beleza, tô seguindo aqui Ah não, sai dos meus cogumelos brancos, seu desgraçado Não, não, ele pegou todos os cogumelos brancos Os caras roubaram todos os meus cogumelos brancos também Eu tô só com 6 de cada um, meu Deus, Cell 7 do vermelho e 6 do... Nossa, você não tem nenhum cogumelos Eu virei pro F3 Eu também virei pro F3 Porque aí tem sucesso, né, porque não tem como Tem infraestrutura pra um sucesso, sabe Coisa que você não encontra facilmente hoje no mercado Meu Deus, Cell, cara Que zona que tá acontecendo aqui Tem um ursinho Poo pegando meus cogumelos Por que, velho, ursinho Poo drogado Então, esse ursinho Poo foi um cara Que tava enrolado lá nos meus rolos, sabe? Entendi Eu conheço ele, hein Pode matar, eu não gosto dele Pode mesmo? Pode, pode Eu não gosto Tranquilamente? Então eu vou matar ele Quando possível eu mato ele Eu ainda tô com a abóbora na cabeça Meu Deus, a minha mãe tá me ligando, sabe o que significa? Significa que a sua mãe tá te ligando Eu vou falar com ela com Deus aqui, peraí Vamos lá, vamos lá Oi Sensacional Oi Até a cachorra tá dentro É a Guarani lá Eu entendo É a não sei o que Fresh Meu Deus, Fresh Meu Deus Tá, pode ser O que tá acontecendo? Meu Deus do céu Tá, tchau Santo Jeová Santo Jeová Santo Jeová Santo Jeová Oi, oi, tudo bem, tudo bem Eu entendi toda a conversa, fez muito sentido A Fresh, né? Não, essa daí é das boas Fez muito sentido aqui na minha cabeça, tô pensando agora Teve o Guarani também? Teve, teve Não, não, não Faz sentido pra mim Ai, minha mãe fez eu morrer com uma picadinha de madeira Na moral Não, eu tô com uma picadinha de madeira, mas eu ainda tô fazendo pedra Entendi O cara entrou no meu buraco que não sei porque ele abduziu Eu odeio pessoas que entram em buracos Sai, cara Sai Sai Cara, vai, vai, vai Deixa eu pegar a minha caixa É o nome dele? Não, não O nome dele é Arbuéboboã O nome é Arbuéboboã Ah, é francês É Juan É Juan Mor, mor, mor Félix BR, fala pro Celbitt que ele é gostoso Obrigado, cara Não precisa falar não que eu já ouvi É, não Ele já sabe que ele é também Ô, Celbitt, quantas as coordenadas? Eu tô aqui com o... Eita Tem o Madman Ai, Celto Pritta Não morre Celto Pritta não morre Meu Deus, Celbitt tá falando uma guerra aqui Tem o presidente dos Estados Unidos aqui batalhando Matei, 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 matei o Madman, beleza Tem o presidente... Meu Deus, tem três Chapolins aqui O que é isso? Matei um 180 180 Matei outro Chapolin Meu Deus, matei o presidente dos Estados Unidos Porra nada Meu Deus, vem pra cá rápido Trinta... Não Zero, zero Tô indo, tô correndo Ah, era só um Chapolin no final, é que os outros eram fakes Ah, esse feat é legal Opa Meu Deus, Celbitt, meu Deus, Celbitt A gente tá no zero, zero aqui, eu estou exatamente no zero, zero Ai, meu Deus, o cara me atacou Oh, não, 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 não Eu passei por um monte de vítimas Não Não Não, me ajuda aqui, velho Porra, eu passei Correndo Morri Não, não era você, era o outro cara que tava comigo e não me ajudou Ah, eu tô vendo os Chapolinzi agora Tá vendo, tá vendo os Chapolinzi? Eu morri, mas eu renasci E agora eu vou trazer a minha vingança porque esse desgraçado me atacou Beleza, eu vou até você ajudar então Beleza, eu estou em menos 100 e menos 400 Beleza, até que não tá tão longe, eu tô indo aí Beleza Tem bastante cogumelo aqui, eu tô bem, eu vou me estabelecendo nesse pântano E aí sim, todos morrerão Eu vou só matar uma pessoa no caminho, eu gosto de fazer isso, matar pessoas Ah não, é uma Tataruguinha Nossa, agora eu me senti mal Ih, já era, morreu a Tataruga Queitada a Tataruga, você não sente dó dela não, Celbit? Puta que pariu, era uma Trap Já pensou, já pensou, ih Isso, Celbit Deu até um trovão aqui quando você falou isso Ah não Puta, morri Meu Deus do céu Mas você tá vivo Não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Ah, mas eu tô perto Ah, então, não, você tá vivo, você renasceu Sim, sim Ah tá, então tá shimba, shimba É menos 300 e menos 300 que eu tô Beleza Achei até minhas cabeças aqui de novo Ah, é aqui onde a gente tava no começo, tem minha família aqui Oh, você tá com essa família aí então? Oi família Oh família, oba Vem cá, Rafael, você vem comigo Achei um pântano, achei um pântano É, eu tô num pântano aqui Nossa, é um mini pântano grudado na muralha É então, eu tenho um pântano grudado na muralha mesmo Tipo, é perfeito porque tem como é que eu preciso só Tem um monte de cada, em uma areazinha Entendo É um paraíso, morri e vim paraíso É, quando eu morri eu também vim para um bom Para dar uma chance para vocês porque eu sou muito bom O cara falou, eu vou sair dessa partida para dar uma chance para vocês porque eu sou muito bom Nossa, olha só, que cara sem vergonha Verdade Achei Ai, filha de uma xinga Saúde, cara, saúde Que a saúde seja com você Muito obrigado A saúde sempre está comigo, não precisa nem falar isso, cara Vamos achar uma caverna, cara, vamos achar uma caverna Vamos Beleza Eu estou chegando, Fênix Aliás, estou chegando não Para você Creuza 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 Faz um remix disso, cara Não, faz por favor alguém aí Faz aí, manda Faz um remix É, faz um remix Mas faz um remix, faz um remix bom, não faz um remix porco, né É, tem que ser top Tem que ser um bagulho que vai para as baladas É, tem que ser forte Cervid, fala suas coordenadas Menos 220, menos 470 Beleza, estou logo aqui Achei você, oi Cervid, tudo bom? Opa, e aí pessoal? Olha só, a gente se encontrou, você precisa de alguma coisa? O que faremos agora? A gente precisa de uma caverna, na verdade, né Exatamente Opa, achamos um ser inevitável aqui Ah, não tem como não, cara Não tem como não, olha onde você está, como é que você está aqui Não sei, não sei Você testemunhou um assassinato aqui da velhinha Eita! Travou o Minecraft, mano Ele morreu? Morreu Ah tá, tudo bem Nossa, está travando quando eu olho para lá Meu Deus, que horror, velho Que horror, o que aconteceu agora? Eu levei um susto muito grande Travou muito quando eu olho para ali É, acontece a vida, Cervid Vamos continuar o nosso caminho da vitória Já foi também? Não, travou aqui não Mano, que susto que eu tomei Foi bizarro, o cara não se multiplicou do nada Vamos lá Já viram uns trezeis, o cara é o Naruto Vamos no caminho zero, zero E aí talvez a gente ache uma caverna no meio do caminho É uma boa, vamos lá O deserto é meio difícil de chegar a caverna, mas vamos lá Nossa, foi muito foda Foi muito estranho O que o cara está fazendo ali? Primeiro de tudo, desgraçado Boa indagação Indagação de indaguei E o tá de indagation with me, cara? Que isso, cara, você está inventando coisa Isso é boa, cara Perdão, perdão Não Ó, menos setenta e cinco, menos trezentos e cim when your turn Eu estou Eu estou em menos cem 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 Achei uma torre Boatos disseram E olha essa torre aqui Sou Stomper Eu sou Stomper, eu vou subir essa torre Vai lá, vai lá, vai lá Ela é uma torre de areia mesmo? É sério isso, cara? Fiz uma torre de areia? Ah não, mas no topo é de terra Interessante essa torre aqui Tá bem bonito o que eu tô fazendo aqui Eu vou até apertar F5 Eu tô em 50 menos 6 Essa visão definitivamente não é muito boa Ai chegou um cara aqui Morri Chegou 3 caras com Iron e não sei o que aqui Com símbolo nazista e não sei o que Mano, morri em um segundo Meu Deus, eu vou te vingar, eu vou te vingar dos nazistas Não vai conseguir ó, menos 80 menos 50 eles estão Tem um pirata aqui O pirata jogou uma poção nele mesmo Meu Deus, será que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo nada Tô meio da torre Yogi Plat 33 Meu Eu tô vendo eles Vai, vai, vai Ó Exatamente, eles estão cheios de Iron mano Não dá, não dá, é contra as regras Pular Pula seu stopper, pedaço de, nossa eles estão com sharpness mano É então, é absurdo, ó Chegou outro, já era, morreu Não tem chance, eles me destruíram em um segundo a mesmo que você Mano, caralho Desgraçados, eu odeio eles Eu quero a morte Até colocou minha cabeça Ele colocou sua cabeça? Cadê, deixa eu ver Ah, colocou ali Agora é um Cellbit correndo Nossa, boa, boa, boa Tchau 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 Tchau